Fala meu amigo eletricista, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. O vídeo de hoje vai ser muito top porque você vai acompanhar conosco a manutenção de uns quadros de comando de um cliente nosso. O cliente nosso nos ligou e nos pediu para fazer lá uma manutenção nos quadros de comando das bombas dele. E aí a gente vai, vamos fazer toda a limpeza, parte de reaperto. Mas antes já compartilha com os teus amigos aqui, convida todos eles para ir juntamente conosco fazer essa manutenção, beleza? Ah, e confere aqui se sua inscrição está feita no nosso canal, ativa o sininho das notificações e deixe o seu like. Porque a partir de agora a gente vai colocar a mão na massa e eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo, beleza? Roda a vinheta e vamos então trabalhar, vamos lá! Bom galera, chegamos então aqui nas instalações do nosso cliente, como vocês viram, né? Percorremos aí um percurso longo, mas chegamos aqui então. Esses quadros aqui, esse principalmente aqui, esse primeiro, o nosso cliente ele tem duas alimentações da concessionária. Uma que ele usa no modo noturno, né? Que é uma energia rural. E a outra é a convencional mesmo que ele usa durante o dia. E os outros aqui, tem um quadro que foi montado por nós aqui, uma estrela triângulo. Temos aqui uma partida por soft start e temos uma partidazinha direta aqui, que é de uma bomba menor que está logo ali, beleza? Então, aqui é um quadro geral, tem um barramento aqui que faz a parte de distribuição. Mas no mais, aqui são os quadros de acionamentos, onde a gente vai então ter acesso agora e fazer toda a parte de limpeza. Esses quadros, né? Tanto esse aqui da estrela triângulo, essa partida direta e essa soft start estão alimentando, né? Estão acionando essas bombas aqui. Aqui nós temos uma bomba de 50 cavalos. Aquela dali, a placa já está bem apagada. Deixa eu ver essa outra aqui. Já é uma bombazinha um pouco menor. Uma bomba de 3 cavalos, beleza? Então, basicamente é isso aqui, a casa de máquina das bombas do nosso cliente. A partir de agora a gente vai iniciar então toda a parte de manutenção e limpeza. E voltamos aqui para explicar a vocês e mostrar aí o antes e depois. Essas bombas, né? Não sei se vocês observaram, elas estão puxando de um rio, né? Que passa logo aqui abaixo, eu vou pedir para mostrar. Ela puxa desse rio e manda para uns reservatórios do cliente que fica logo ali acima, na fazenda, beleza? Então vamos lá, vamos colocar a mão na massa então. Bom galera, antes de iniciarmos aqui a manutenção, vou mostrar para vocês aqui como é que está, né? Está bem sujo isso aqui. Só detalhe, esse quadro não foi instalado por nós, né? Foi até uma bobeira aqui, deixaram a tampa. Não foi colocado o prensa-cabo aqui no fundo do quadro. A gente vai agendar uma outra vinda aqui para refazer isso aqui para o nosso cliente, beleza? Então, muito importante sempre colocar a prensa-cabo, olha como é que fica então a situação do interior do quadro do cliente. Fica muito vulnerável aqui a entrada de insetos, beleza? Então a gente vai fazer isso também. Hoje, por enquanto, a gente faz só a parte de limpeza e voltamos aqui então para fazer, refazer isso aqui em uma outra visita nossa. Para melhorar isso aí. A parte superior dos quadros estão bem sujas. Aqui também, dentro dessa soft start aqui, também está bem suja ali. Ela tem umas aberturas ali na parte inferior e tem entrado bastante sujeira por ali. A gente vai limpar. É uma manutenção básica aqui. A gente vai fazer para esse cliente, beleza? Vamos colocar a mão na massa então. Fala pessoal, finalizamos aqui a manutenção nos quadros de comandos. Só que é o seguinte, já faz um tempo já que a gente procura o embaixador e não acha. Sabe onde está, meu amigo? Você não, faz tempo que a gente está trabalhando aqui e o homem se escapuliu. Então vamos procurar ele aí e ver se tu consegue encontrar ele aqui pela fazenda. Pessoal, depois de... Vocês viram aí, depois de 20 minutos procurando, encontramos o embaixador. Você não vai acreditar onde. Vem comigo, vamos. Olha onde a gente encontrou o embaixador. O embaixador, a gente estava trabalhando lá. Já terminou lá já? Já terminamos, encontramos o embaixador aqui. Tem que descansar, né rapaz? Terminou já? Vamos lá testar, né? Vamos testar. Eita, tive sim, pesado. Bom, galera, concluímos então a manutenção dos quadros do nosso cliente. Como vocês viram, a manutenção simples, né? Apenas limpeza, reaperto. Tentamos identificar algum ponto quente. Não há nada de anormal no quadro do cliente. Então a partir de agora, o próximo passo será a gente ligar bomba por bomba e fazer a ferição da corrente de trabalho de cada uma delas. Beleza? Primeiro lugar, nós vamos acionar a bomba de 5 cavalos, né? Eu limpei a placa ali e vi que a potência em cavalos dela é 5. Então a gente vai ligar a bomba e eu vou conferir a corrente lá com o nosso alicate amperente. Beleza? Vamos lá. Liga a bomba de 5 cavalos. Vamos partir a estrela triângulo de 20 cavalos. Ok, feita a ferição na bomba de 20 cavalos, vamos então partir o motor de 50 cavalos aqui, que é a nossa bomba maior, que está partindo através de soft start. Vamos ligar. Após a rampa, a gente faz a ferição da corrente aqui. Essa daqui tem uma corrente nominal de placa de 70 amperes. Está um pouco abaixo, está normal. Pequena variação. Bom pessoal, com isso a gente conclui então a manutenção dos quadros do nosso cliente. Fizemos toda a parte de limpeza, reaperto, não encontramos nenhum ponto quente, nenhuma normalidade. Partimos agora bomba por bomba, né? A bomba de 5 cavalos, corrente ok. Bomba de 20 cavalos, que é a partir de estrela triângulo, corrente ok. E a bomba de 50 cavalos também, corrente ok. Beleza? Os quadros estão dados à manutenção. Então com isso a gente conclui e entrega o serviço do nosso cliente. Beleza? Então se você também quiser prestar esse tipo de serviço, né? Com quadros de comando, com soft start. Quiser também ter contratos de manutenção com clientes assim como nós temos. Então você vai conhecer o nosso curso de comandos elétricos. Logo aqui abaixo vai aparecer um quadradinho. Você vai clicar nele. Lá você vai conhecer o nosso curso de comandos elétricos do zero. Beleza? Na lateral eu vou deixar mais vídeo para vocês sobre comandos elétricos. E aí você continua maratonando conosco. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Não é isso comandante? Valeu. O velho valeu, né?